Olá pessoal, gostaria que você se inscrevesse no meu canal, porque sempre tem novidades. Hoje trago para vocês um tempero básico para filé de frango. Então, eu estou usando para o tempero como ingredientes, 4 dentes de alho, um punhadinho de salsinha, uma colher de sal rasa, por quê? Porque para cada quilo de frango, a gente usa uma colher de sal de sopa rasa. Também estou usando o vinagre, que o vinagre que dá o realce no tempero. É bem simples, pessoal. Gasta pouco ingredientes, mas o sabor que vai dar no frango é incrível. Agora vamos misturar, que é importante que vocês misturem bem, para que fique por igual. E está pronto, bem simples, pessoal. Vamos fazer, vamos comprovar. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do meu vídeo. Se inscreva no meu canal, dá um joinha aí, compartilhe, toque o sino, vê minhas músicas, porque sou compositor. Obrigado e até lá. Obrigado. 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 Obrigado.